Especialista, isso vem do coração 20G de kick, vadia, eu tô bonito Tô vendendo droga, mas ainda nem tô rico Negos na minha cola, eles não sabem o que eu passei Bebe só em tráfico, a escola eu larguei Mãe, eu te prometo, eu vou vencer mais uma vez O primeiro crime, eu só tinha 16 Amizades falsas que planejaram meu fim Agora essas vadias nunca irão me partir Maconha em frágil, receita de codeir Já fiz tanta merda, Deus não gosta mais de mim Mas eu tô sabendo que ele cuida de mim Especialista, eu sei quem tá orando por mim Sério mano, eu já tive que ver sem escadão 1.30 e 20 gramas na minha mão Eu deixo essas vadias na sola do meu sapato Homem de negócios, você sabe que eu sou raro Fazendo uma grana e esse puss, esse fama Coração partido, eu não gosto de amar Eu não sinto pena por se eu posso te curar Jovem de negócios, liguem no meu celular Um drama do vício das drogas Aliado a violência dos traficantes Fez mais uma vítima na madrugada deste domingo O rapaz que era viciado estaria devendo dinheiro aos bandidos E a dívida foi cobrada com a vida de Danilo A mãe da vítima entrou em desespero por saber do crime E lamentava o fato do filho não ter ouvido os seus conselhos Danilo morreu segurando uma pedra de crack E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.